Compadre não vai embora Compadre não vai embora, senta e vamos prociar Tô chegando lá de fora, tenho muito pra contar Não vê que o compadre Zé, marido da Sia Maria Foi embora já faz dias e dizem que deu no pé Se é verdade ou não é, na verdade eu não sabia Quando a comadre contou, como foi que a sucedeu O fato me comoveu e o coração balançou Meu mundo se esparramou, pra mim o Zé se perdeu Meu mundo se esparramou, pra mim o Zé se perdeu Compadre não vai embora, senta e vamos prociar Tô chegando lá de fora, tenho muito pra contar Compadre não vai embora, senta e vamos prociar Tô chegando lá de fora, tenho muito pra contar E olha tudo na partida, é a mão da desconfiança A comadre sem confiança, desconfiada desta vida Precisando de guarida e eu com pena das crianças Quanta história mal contada, defeitiço e bruxaria A pobre da Sia Maria não atinava mais nada Pra garantir a parada, fiquei lá uns quinze dias Pra garantir a parada, fiquei lá uns quinze dias Compadre, desculpe a pressa, não quero perder os trilhos Mas tem cheiro de esmurrilho no tom da tua conversa Compadre, que frase é essa? A comadre não tem filho Compadre não vai embora, senta e vamos prociar Tô chegando lá de fora, tenho muito pra contar Compadre não vai embora, senta e vamos prociar Tô chegando lá de fora, tenho muito pra contar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti